E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Bruno e galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Mundo Naruto E galera, pra série de Mundo Naruto continuar, vocês precisam deixar 150 likes nesse vídeo aqui, beleza? Esse vídeo aqui vai ter 150 likes, vai sair mais vídeos de Mundo Naruto aqui no canal, beleza? E comenta aqui embaixo o que você tá achando da série Dicas pra como eu posso melhorar ela, beleza? Então, é isso aí, comenta aí, deixa o like, se inscreve no canal caso não seja inscrito Porque hoje eu tô postando 3 vídeos, hoje eu vou postar um vídeo ao meio-dia, um às 3 da tarde e um às 6 da tarde Então, corre aí, que provavelmente quando você tá vendo esse vídeo aqui, já saiu todos os outros vídeos Então assiste lá e é nóis, beleza? Então, fiquem com o vídeo e... Ah, lembrando, passa no cara o Goten, que tem a visão dele nessa série aqui, beleza? Então, é isso aí, fui, fiquem com o vídeo O que? O que que é você? Meu nome é Matatabi, abenço de duas causas Tá, mas... o que? O que você tá fazendo aqui? No meu sonho, ou sei lá, na minha cabeça Eu não quero que você fique aqui Quero que você saia daqui Você acha que ele tá preso no corpo de um humano inútil? Você não sabe nem fazer um jutsu Porém, eu posso ajudar com isso Apenas abra essa jaula que eu te darei todo o meu poder Você vai poder fazer tudo o que quiser Vai se tornar muito forte e irá superar seus maiores rivais Não Eu não vou Eu não vou deixar você ficar com o meu corpo Eu não vou deixar você possuir ele Eu sei que você é um ser do mal Tudo que aconteceu de ruim no meu passado foi culpa sua Eu não quero ficar com você Eu quero sair daqui Treinar por conta própria Não quero depender do seu poder Eu quero ser forte por conta própria Tá, eu vou sair daqui agora Pode fugir, Ediá Mas um dia você irá me libertar, Garu Não é fugir Você que tá presente de mim Não tem como fugir de você Se eu pudesse ter fugido há muito tempo Que droga Eu vou embora daqui Ah, tá agora Agora que eu já vi que o Goten aprendeu o Shidori Eu tenho que aprender a fazer algum Jutsu novo Bom, eu acho que eu vou tentar aprender o Rasengan Pra poder meio que criar uma rivalidadezinha com ele, né Afinal, o Shidori e o Rasengan são Jutsus que são Meio que rivais desde Acho que desde que foram inventados, né, os dois Afinal, o atual Hokage Naruto Usa muito o Rasengan Enquanto o antigo rival dele, o Sasuke Uchiha Usa bastante o Shidori Bom É isso que eu quero aprender, então O Rasengan Tá, mas agora eu tenho que saber como é que eu vou aprender a fazer o Rasengan Que, com certeza, é um Jutsu meio complicado pra aprender Pra... pra eu, né Que sou um guininho, aprender Vai ser um pouco difícil Tá, mas... Eu vou lá pro campo de treinamento Porque é lá onde o Kakashi Geralmente me ajuda a treinar Então vai que ele tá aqui E... Ué, esse... Ei! Oi! Você é o... Sensei do... Do Meiso e do Bruno, né? Aham, o Sensei Felipe, moço Ui! Que ui foi esse? É meu bordão Ah, entendi Da hora Ah, mas olha Ui! Eu preciso saber uma coisa Você... Tá... Esperando alguma coisa aqui e tal Porque eu tô precisando treinar Treinar o quê? Bom, eu preciso treinar um Jutsu novo Pra sair numa missão Agora que eu virei genin Eu vou sair em missões, né Com o meu time O time 7 de Konoha Boa, Breno Não Mas... Qual Jutsu você pensa em aprender? Ah... Eu tava pensando em aprender... Ah... Rasengan Não sei se você já ouvi falar Ou se sabe Uou, já ouvi Se liga Rasengan Que? Você sabe fazer o Rasengan? Ah, sei Você pode me ensinar, por favor Eu preciso muito aprender a fazer esse Jutsu Cara, eu posso Mas... Com uma condição Hum, qual? Você vai ter que falar Ui! Cara, é estranho, velho Mas tá... Ui! Tá, agora eu ensino o Rasengan Boa Agora eu ensino Primeiramente Ah, não Calma Essa bola deixa eu parar Daqui a pouco Antes eu vou te explicar Como funciona o Rasengan Pra você não fazer Nada de errado Beleza? Tá O Rasengan funciona assim Você tem que carregar Concentrar todo o seu chakra, velho E tá de acordo com a natureza Em cima da sua mão Você tem que fazer o chakra Girar em torno da sua mão Um jeito de você Começar a fazer isso É com essa bola de basquete Hum Tá, deixa eu ver Então eu tenho que Basicamente concentrar O meu chakra Em cima Da minha mão E fazer a bola O que que é pra acontecer com ela? Pra ela começar a girar Ela começar a ficar distorcida Ela tem que mexer Mexer? Tá É, isso Girar, distorcer conta também Vamos lá então Ah Hum Não, não tá indo Calma Ah Eu vou conseguir Ah Vai, eu acredito em você Ah, eu tô tentando Uh Tá Ah 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 Uh Que isso O que? Em volta de você Hum Ué Deve ser Meu chakra Sei lá O chakra Meio que saindo de mim Tá, mas Tá se mexendo Olha Confuso É Realmente Tá se mexendo Boa Tá, e agora O que que eu faço? Agora Eu tenho que fazer isso Só que sem a bola Sem? Aham Tá, então Deixa ela aqui Uh Vamos lá então E assim você conseguirá fazer o Rasenga Tá bom Vamos lá Eu consigo Vai, eu confio Que eu vou conseguir fazer o Rasenga Ah Hum É Bem difícil Assim ó Rasenga Tá Vamos lá Eu acho que eu vou conseguir Afinal Se o Goten Conseguiu fazer o Shidori Em tão pouco tempo Se Meus amigos Conseguem fazer juntos Tão forte Em tão pouco tempo De treino Eu Também vou conseguir Ah 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 Zen Gun Ah Consegui Uou Eu nunca vi um Shinobi Fazer isso em tão pouco tempo Sério? Sério Ah Isso é impressionante Então Você é realmente diferenciado Garoto Eu realmente consegui fazer o Rasenga Nossa Tá Então agora É só atacar alguma coisa Né? É Ah O que eu ataco Eu vou Seu Eu vou atacar essa montanha Ah Zengan Ah Felipe Oi Você viu Você viu Você viu o que eu fiz O que você fez Olha aqui Olha o tamanho da caratera que eu fiz Ah É um buraco na verdade Deixa que eu resolvo Hum Como assim Deixa que eu resolvo isso Ah Tá Não tem muito problema É uma montanha né Eu acho É Olha isso Olha O tamanho desse buraco É Realmente é um buraco enorme Uhum Mas você não tem tempo pra isso Hum Como assim Você não pode se atrasar pra sua missão né Ah Verdade Esqueci de uma missão Tá Muito obrigado Felipe Sério Muito obrigado mesmo por ter me ensinado O Rasenga Vai ser muito útil na minha missão Agora Use com sabedoria Tá Muito obrigado Agora eu só não posso me atrasar Pra missão Tá Muito obrigado Falou Falou Ai ai Tá Agora Eu tenho que correr Pra não me atrasar pra missão Afinal Agora Vai ser a nova missão Do time 7 de Konoha Eu Goten E Aline Então Vamos correr Porque agora que eu tenho o Rasengan Eu já consigo Meio que Ajudar meu time em mais algumas coisas Eu não sei jogar Kunai e Shuriken Porque eu sinceramente acho que é meio inútil Porque eu nunca vejo Ninguém se referindo gravemente Por Kunai e Shuriken Mas beleza Agora que eu tenho O novo Jutsu Eu vou poder utilizar ele E eu queria entender Quando é que meu chakra vai sair de mim Mas beleza Deve ser coisa daquela Ele tal de Matatabi Sei lá Tá Mas enfim Tomara que aquele Daquele bicho Aquele Aquela biju né Como ele disse Como ela disse Não me faça nenhum mal Mas complicado É que eu não posso deixar nenhum amigo meu descobrir Que Eu sou um Jinchuriki Se não Pode acontecer Que nem aconteceu Na última Na última vila Que descobriu que eu era o Jinchuriki Do Matatabi Tá Enfim Vamos Vamos agora procurar O Goten E a Aline Bora Niz Enfim E a Aline Obrigado.